Dez desaparecidos, todos de uma mesma família. Um mistério ainda longe do fim. O que afinal aconteceu com os personagens dessa história que tem intrigado o Brasil? Pois é, essa história ganhou fatos novos hoje. Um sétimo corpo foi encontrado num cativeiro em Planaltina, lá no Distrito Federal. Tem uma Planaltina em Goiás também. O desaparecimento de mais uma mulher e a filha dela, adolescente, acrescentam mais ingrediente nessa trama esquisitíssima. É o que a gente vai ver na reportagem agora. O vídeo mostra como era o cativeiro em Planaltina, no Distrito Federal. Nele estariam Renata Belchior e Gabriela Belchior, mulher e filha de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, que continua desaparecido. Para a polícia, Horácio Barbosa, suspeito de envolvimento no crime, disse que na madrugada de sexta para sábado, as duas foram tiradas do imóvel e mortas a mando de Marcos Antônio. A ideia era simular um acidente de trânsito. O carro em que estavam as duas mulheres foi encontrado queimado em uma estrada de Unaí, Minas Gerais. A polícia mineira confirmou que dentro estavam dois corpos femininos. No caso específico desses dois corpos, a gente já sabe que são dois corpos femininos. O que a gente já sabe também é que muito provavelmente é de um corpo mais novo e de um corpo mais velho. Imagens do circuito de segurança mostram um homem comprando gasolina em um posto da região. Segundo a polícia, ele seria Gideon de Menezes, que também já foi preso. Ele tinha marcas de queimadura no corpo. Um terceiro suspeito, Fabrício Canhedo, também foi detido. Para a polícia, disseram que a trama criminosa teria começado um dia antes, quando Elisamar da Silva e os três filhos, dois gêmeos de seis e um menino de sete anos, desapareceram. Ela é a mulher e as crianças são filhas de Tiago Gabriel de Oliveira, filho de Marcos Antônio. Ele teria encomendado a morte da mulher, simulando um assalto. Mas as coisas teriam saído do controle. O carro de Elisamar foi encontrado queimado em uma estrada de cristalina, no entorno de Brasília. Dentro estavam quatro corpos carbonizados. Amostras foram trazidas para o Instituto Médico Legal de Goiânia, para confirmar se realmente se tratam da mãe e dos três filhos. Identificar por que meio que eles foram mortos, quais instrumentos possivelmente tenham sido utilizados. Se essas pessoas, porventura, vieram a óbito antes ou depois do incêndio, então tudo isso virá respondido no laudo médico legal. A força-tarefa montada pelas polícias civis de Goiás e do Distrito Federal acredita que a motivação do crime tenha sido patrimonial. Em princípio, trabalhávamos com a hipótese de homicídio, mas no atual momento as diligências caminham para o sentido de que houve um crime patrimonial mal sucedido entre esses envolvidos. Então é perfeitamente possível que as três pessoas que estão presas, seja com participação inicial ou não de Marcos e Tiago, planejavam o cometimento de um crime patrimonial, possivelmente de extorsão mediante sequestro ou sequestro relâmpago. Mas em algum momento da execução desse crime, o que não é tão raro, houve um desentendimento entre essas partes e acabou culminando com a morte. Marcos Antônio tinha vendido uma casa da família, no valor de 400 mil reais. Uma das hipóteses é que pai e filho teriam criado uma trama para ficar com o dinheiro, mas as coisas não saíram como eles planejaram. E acreditamos que houve então o planejamento de um crime, possivelmente de extorsão mediante sequestro, mas que totalmente mal sucedido e passaram então a solicitar, a fazer contatos com as esposas e ex-esposas. É neste momento em que, pese não termos a confirmação que houve solicitação de valores, mas estes contatos preliminares com essa esposa e ex-esposa pode ter sido no encalço de valores patrimonial e essas mulheres podem ter identificado e suspeitado de um eventual cometimento de um crime, o que acabou culminando com o extermínio da vida dessas pessoas. Apesar das respostas, a investigação continua. Agora são 10 pessoas envolvidas no mistério. Além de Renata e a filha Gabriela, Elisa Mário e os três filhos, Marcos Antônio e Tiago, a polícia confirma que a ex-mulher de Marcos, Cláudia Regina de Oliveira e a filha deles, Ana Beatriz de Oliveira, também desapareceram. No cativeiro em Plana Altina, peritos encontraram pelo menos um corpo enterrado. Mais um capítulo dessa história que está longe de acabar. E o que temos de concreto até o presente momento é que são seis pessoas mortas e quatro desaparecidas. Inclusive, Tiago e Marcos estão desaparecidos, possivelmente mortos. Quanta gente morta por conta do dinheiro de uma casa. É inacreditável. É inacreditável. E 400 mil reais em Brasília não significam quase nada. E quando eles fossem dividir esse dinheiro entre eles, entre os criminosos? Aí é que não vale nada mesmo.